Olá, sejam bem-vindos à Petros Compita. Eu sou a Catarina e hoje viemos até à Petros Festival 2022. Hoje a Princesa Red vai ser tusqueada e iremos entrevistar criadores, cromers e muito mais. Portanto, não se esqueçam de subscrever o canal e ativem o sininho para não perderem os próximos vídeos. A Petros Festival 2022. A Petros Festival 2022. A Petros Festival 2022. A Petros Festival 2022. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Enquanto a princesa era despeada, fomos ao Pratt Show conhecer alguns criadores. Aqui, os cães não entram. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL Como já é habitual, os animais da Quinta também não faltaram. A CIDADE NO BRASIL Nos próximos dias, iremos publicar entrevistas que fizemos a marcas e criadores de cães e gatos que estiveram presentes na Pet Festival. Subscrevam e ativem o sininho para receber as notificações.